Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vale, fechando as análises do final de semana. A gente tem a operação que é uma mineradora com foco em minério de ferro, como todo mundo conhece, com participação menor em metais básicos. Relevante, veio a análise do terceiro trimestre de 2022, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada ao minério de ferro, a iron ore, arrefecimento global e boa vontade do mercado são as questões que são colocadas e explicadas mais a fundo. No quarto trimestre de 2022 é comentada justamente a trajetória do preço do ativo versus o preço referência do minério de ferro, justamente para entender como é que tem um descasamento entre as duas coisas. A abertura da estrutura acionária na tela, que mostra o caráter de corporation da operação, sem um acionista controlador específico. Aqui vale pontuar a tentativa de uso da Previ, Fundo de Previdência do Banco do Brasil, como ponto de influência pelo governo. E comentários mais recentes do ministro de Minas e Energia não são positivos, falando ali sobre a válita, a céfala, desde que determinaram a mudança do CEO e ainda não foi realizado, e que estava pensando em sanções com relação à válita, e claramente ali a tentativa do governo de constantemente meter o B dele aqui. A evolução do preço desde a última análise na tela, um pouco abaixo do preço na época, na minha visão, excessiva boa vontade com relação à precificação do ativo. Trimestre com algum nível de estabilidade na entrega operacional, lucro líquido com forte efeito de não recorrentes, o que justamente tira um pouco do brilho dessa melhoria considerável no lucro, a gente vai ver a abertura daqui para frente. Sem muito a explorar no trimestre, a gente começa com os destaques do trimestre na tela, para o pause, para quem quiser dar uma lida, acompanhar, tem tudo na apresentação da empresa do resultado do segundo trimestre. Neste trimestre a gente tem o acompanhamento da descaracterização de barragens, algo que ela tem feito constantemente para evitar coisas como o brumadinho ou a ariana. Na tela, mais detalhes, é algo relevante para acompanhar, especialmente porque é uma parte que eventualmente dá problema aqui pelo modus operandi da operação. Na sequência, volumes para dar um pouco mais de cor. Na tela, também para o pause. Aí a gente tem níquel, cobre e minério de ferro. Aí o minério de ferro tem a abertura também de um outro tipo específico de minério de ferro. O do Diligence mostra a entrega estável, com o efeito de não recorrentes no resultado líquido, estrutura de capital continua muito tranquila, alavancagem e endividamento. Receita líquida com crescimento de 3% versus o trimestre anterior, 17% versus o mesmo período do ano passado. O EBIT ajustado de operações continuadas, tirando ali o brumadinho, esse tipo de coisa, porque eu quero entender como a operação roda, independente dessa questão de pontos mais negativos que afetam o resultado, eu quero entender como é que ela está rodando nesse momento. Então a gente tem aí um crescimento, uma queda, desculpa, de 6% versus o trimestre anterior, uma queda de 15% versus o mesmo período do ano passado. Brumadinho, com o brumadinho ali, incluído o brumadinho, está acima. A margem vai a 40,2% versus 44,1% no período passado, então claramente uma piora, e versus 41,1% do mesmo período do ano passado. Aqui vale pontuar que a gente tem a diferença no reportado nessa linha aqui versus o primeiro trimestre de 2024. Destaque ali em azul apenas para a informação de vocês. Nada problemático, apenas é bom pontuar ali que a gente tem a diferença do valor que foi colocado no trimestre anterior versus o valor que está aí nesse ponto aí, é uma outra linha, mas de qualquer forma vale a pena dar uma olhada. Aquela linha que tem lá não tem aqui. Lucro líquido, crescimento de 210% versus o trimestre anterior, 65% versus o mesmo período do ano passado. Aqui chama a atenção, uma vez que a gente tem uma entrega operacional sem grande evolução, e aí tem um crescimento absurdo do lucro líquido, claramente tem alguma coisa ali para se observar. Abrindo, a gente vê os não recorrentes, especialmente venda de participação e tributos que somam 2,8 bi de dólares aproximadamente de acréscimo nesse resultado, o que tira o brilho do resultado líquido. Isso mesmo aquele crescimento ali para 2,8 já não é uma coisa absurda, porque é sob uma base muito pequena. A gente teve 2,4, se não me engano, de lucro líquido no quarto trimestre, no quarto trimestre de 2023. Então assim, já é um crescimento agressivo sob uma base pequena, mas ainda assim a gente tem aproximadamente 2,8 bi de dólares de acréscimo aí. E faz pensar, além de tirar o brilho, faz pensar sobre o comparativo do trimestre contra trimestre no próximo trimestre, certo? A gente tem aqui 2,8 bi de não recorrentes. Quando eu penso no comparativo aí 3º trimestre 2024 versus 2º trimestre 2024, eu imagino que tenha algum nível aí de redução na qualidade da entrega do resultado líquido e pode causar aí algum nível de incômodo se o mercado não estiver levando isso em consideração. Vai ter um degrau para baixo aí. Alavancagem virtualmente estável, 0,5 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, 0,6 era o número no trimestre passado e eles ficam oscilando nessa faixa, nada que chame a atenção, a operação é bem estruturada no que tange capital. Com o trimestre, com forte geração de caixa, especialmente pela venda de participação que foi comentada, a gente vê aí a abertura do ponto a ponto. Finalizando, desculpa, finalizamos aqui com o andamento dos principais projetos, apenas para dar um pouco mais de cor, na tela para informação e também com mais informação sobre a parceria ali para a Mega Hubs. Vale pontuar que por mais que seja interessante ver a questão do investimento, melhoria de qualidade do minério e por aí vai, nada disso daqui é o ponto relevante efetivamente. A questão continua sendo aqui o preço versus o cenário do setor que ela está inserida e aí é um setor que tem muito vínculo com o crescimento global, como comentado nas análises anteriores. Finalizando, agora sim, veja a operação como positiva, eu falo a qualidade operacional da empresa, o descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro com a qualidade operacional me parece boa vontade excessiva do mercado, isso não foi comentado a primeira vez hoje, isso somado à continuidade do arrefecimento econômico reforçado pelo PIB divulgado da China do segundo trimestre de 2024 e a falta de sustentabilidade nos preços do minério de ferro em consequência me levam a considerar a operação em preços consideravelmente mais descontados com um delta de desconto extra necessário por desastres e a expectativa do uso desse modus operandi que ela tem com o Brumadinho, a Ariana, também na seção de metais básicos que já é um setor ali que é cerceado, que é envolto ali por questões justamente com relação a direitos humanos, trabalho abusivo, infantil e por aí vai, então é algo ali para se levar em consideração quando operando com uma empresa que tem uma prática e com especialmente segurança que não é das mais positivas. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sensói lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Movimento da Semana, se não me engano mais tarde, mas eu não sei como é que ficou a ordem, tá? Valeu galera, beijão!